Oi, pessoal, tudo bem? Dá oi, pessoal. Estamos aqui para falar o que hoje, hein? O que a gente vai falar? Olha lá, o Dindim está aqui. Fala oi, pessoal. Vamos falar sobre o que? Sobre os produtos da Jupet que a gente ama, né, Dindim? Hein? Que a gente ama, gatão. Vamos lá. Pessoal, vou passar aqui para vocês um feedback muito, muito legal sobre os produtos da Jupet que a gente ama, tá? Então, olha só. Esse aqui, ó, é o shampoo. Ele é sensacional. É o Agil Action Shampoo, né, como vocês estão vendo aqui. Veram que ele protege os nossos mascotes contra o quê? Contra bactérias, contra infestações de parasitas externos, né? Tanto cães quanto gatos, tá? Isso que é bem legal. E o que eu acho bem bacana dele também? Super cheiroso, pessoal. Esse shampoo, além dele proteger, ele deixa os mascotes com cheiro maravilhoso durante toda a semana. Realmente é muito, muito, muito eficiente, tá? Então, lembre-se, Agil Pet Terapêutica. Agil Terapêutica é a linha Pet, para cães e para gatos. Outro produto que a gente também usa aqui com eles são gotinhas. As gotinhas homeopáticas que a gente usa com eles. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já mostrei algumas vezes aqui, ó. Esse é o Billy For. Vocês estão vendo aqui, ó. Billy For, tá? Essas gotinhas homeopáticas aqui são ótimas para a questão de estômago. Às vezes o mascotinho tem alguma indisposição de estômago. São espetaculares. E também para viagem, para mascotes que passam mal. O Dindin, por exemplo, tem muita sensibilidade no estômago. A gente usa bastante com ele aqui o Billy For, tá? Bem, bem legal. Indicamos. E também temos aqui o Etos, linha Pet. Olha só, gotinhas Etos. Essas gotinhas aqui são para a questão de temperamento, tá? Então, equilíbrio comportamental de cães e de gatos. Olha aqui que bacana. Por que que é interessante, por exemplo, mascotinhos que têm um temperamento mais forte, né? Como é o caso do Dindin. A gente pode pingar isso na água, pode pingar isso na ração, pode pingar na boquinha deles, conforme vocês quiserem, tá? Faz de acordo com o perfil do pet de vocês. No caso aqui do Dindin, a gente dá na boquinha dele, uma, duas vezes por semana, por volta de 10 a 15 gotinhas, tá? E a gente acha que ele, assim, apresentou uma melhora bastante significativa. A gente está com a agioterapêutica desde março e tem nos feito muito bem. Dá mais um oi aqui para o pessoal. Então, pessoal, a gente recomenda o quê? A agioterapêutica linha PET, né? Entre em contato, falem que o Dindin e a Cacau indicaram a agioterapêutica e é isso aí. Valeu, pessoal!